Másquilas romanas preguem o entusiasmo de vez, onde vem presença Papa Francisco e Timor-Leste. Então, eu me agradeço o que eu agradeço a Roma. Amo papa, maio, marroma que acompanha dia, toma raio timor da né. Eu tô tô contente, povo nene a cara, nene a contribuição, contente. Ami fi ar cata com papa, maio dia, fila hodiak. Marroma que granaça no Tula, acompanha na patinia, toa patin bem, am papa é lába. Ami sentimento, boate, teves, mam papá, vai ir a tomar, né? O familia da né, o timor toma, nem ami contente, boate, teves, quando am papa maio. Ami fi ar cata com papa, maio, tene sorri, tene clara, ami contente, lá triste, ami contente, boate, mais que loro manas, o maio triste, manas, ami contente, mais que sena malu, colia, ciradundo, ami mamai, ami contente na patin bahira, am papa tomai. Ami sim, sim, am a paus, tob timor no batemen, hainés, nés, mi prira, pra benza, nae, am a paus. Nú, co-opat tembo samten, tobe felia an, hainés, nés, na leo, na vi timoreste no batemen. Na vi, ugunan, tombo, nu vamha, na vi, indonesi. Hainés, tim, teros, teros, naik, agora, tombo, nu vamha, mi timoreste, na lego nés, na vi timoreste inand. Muito obrigado a um novo, a feia a atenção, a um cova, muito no Timor-Este no Batemã, no Sintimim Lila, no Capupatem-Bosam-Ten, no Capupatem-Ambeno, no Tres-Beno, no Sucubosam-Fan e no Cana, no Timor-Este no Batemã. Isso não é da igua, mas da terra. A igreja mundial, o aeroporto Nicola Lobato, e ao Rastuco, Rua Luminuto, Rua Nuro, Rastimor-Leste, no Sino-Direito, Rússia Presidente da República, Zeramos Horta, Primeiro-Ministro, Caira Lassana Guzmão, Arcebispo Arquidocese Metropolitana, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva Estebe, representante Vaticano e Timor-Leste, Marco Espreiti, no Membro Governo Síria. David Gonçalves, Giamen.